Música 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 Vem machu nesse jetó Então vem os moleque no posto da Európa Música 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 Rapaziada, aquele avizinho rápido Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro Racha Dub Brasil, vai se pique Mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada, os carros já vão Vim andando 80 por hora pra correr 300 metros, dá pra você ir lá Só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai Direto em contato, mano, esse evento Vai ser muito bom, eu vou estar lá, eu vou correr Provavelmente, então qual lá pra gente tirar uma foto Trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Bom rapaziada Começando mais um vídeo top aqui no canal A gente veio gravar mais um rolê noturno Todo dia a gente posta um monte De conteúdo diferenciado É sério, é racha na pista É track day, é drift É carro desfilando, carro clássico Super carro, sair desse carro de evento Esse tipo de rolê assim De verdade a gente grava muita coisa, então se inscreve Já ativa o sininho, que é pra não ter risco de você perder nada Porque como é muito conteúdo Um vídeo ou outro vai acabar passando batido Então deixa o sininho Deixa aquele like pro YouTube saber que você Gostou desse tipo de conteúdo pra ele te recomendar Os próximos, tamo junto E ó rapaziada, se quiser acelerar Vai pra pista Mano Os caras já estão começando a exagerar Acelerando na contramão Acelerando na contramão é foda Acelerando na contramão é foda Acelerando na contramão é foda O que é um tempo Acelerando na contramão é foda Acelerando na contramão é foda Esse é o famosinho, né? É o Halerkin. Halerkin. Turbão. É o Agostinho. 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 Agostinho. É o Agostinho. Agostinho. É o 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 Agostinho. Opa! Opa! É o Agostinho. É o Agostinho. Ouvió. Opa! O que é caralho? Vou usar o senhor, vou usar o senhor É, 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 é Não sou eu, eu não sei quem estou se encarando Eu não sei quem é porque os dois são gêmeos Aí, pararam que não é Não, não, não é Não, 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 não Não, não, não Não, não O que é isso? O que é isso? Opa! 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 Olha o desespero dos caras para tirar o carro agora! Opa! Agora os outros dois ali delete! Oxi! Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Ooooooh! Opa! 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 Ooooh. Ooooooh! Ohooooh! Ooooh! Oooo! Ooooooh! Oooo. Ooooooh! Aaaaaaah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL